. 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 Por fora, Fischers for me, Zidorf e Frisch, Fischers for me, Zidorf por dentro, Fischers for me por fora, cruzam o disco final, Zidorf e Fischers for me, Brian, na primeira colocação, uma disputa, vamos aguardar, Zidorf, ângulos opostos, um lá por dentro, outro cá por fora, Zidorf, ângulos opostos, um lá por dentro, um lá por dentro, um lá por dentro, um lá por dentro, Zidorf, ângulos opostos, um lá por dentro, um lá por dentro, um lá por dentro, Zidorf, ângulos opostos, um lá por dentro, um lá por dentro, um lá por dentro, Zidorf, ângulos opostos, um lá por dentro, 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 um lá